Oi galera do canal, tudo bom com vocês? Começando por aqui mais um vídeo pra vocês, espero que vocês gostem. Hoje vou registrar um pouco da minha rotina de hoje pra vocês, né? Já começando, ó, botando aqui o feijão pra cozinhar, né? Hoje a gente grava pro casal apenas, substitua a Denise, né? Nas gravações apenas na quarta da tarde. Ou seja, agora de manhã, né? Vou preparar aqui almoço, né? Deixar tudo ponto, arrumar a casa, né? Pra quando a gente chegar, o almoço já tá feito. E registrar um pouco da minha rotina pra vocês, espero que vocês gostem. E, gente, agora que o feijão já está no fogo, né? O arroz já tá feito também. Tô aqui, ó, descastanhando os caju que é pra fazer um suquinho de caju, né? Que é uma delícia. Eu acho que todo mundo gosta de suco de caju, né, gente? Ou pelo menos a grande maioria. Eu tô aqui descastanhando, né? Os caju que a gente trouxe lá da Lagoa, né? Tá tendo bem pouco, gente, esse ano. Comparado aos outros anos, esse ano tá pouco, viu? Olha só o tantinho que deu aqui pra um suco. Aí ainda tem um pouco na geladeira. A gente trouxe que dá pra dois sucos, né? Aí, ó, igual tô cortando aqui dentro do liquidificador, que nosso amigo Elias herdeu, né? Se ele estiver assistindo esse vídeo, tá aqui, gente. Olha aqui o liquidificador perfeito ainda funcionando. Muito bom. Aí tô aqui, ó, cortando eles no meio. Eu sempre gosto de cortar, né, gente? Aí eu vou aproveitar, gente. Eu vou até tirar uns pedacinhos pro coelho pra ver se ele come. Nunca testei, né? Aí aqui, ó, botando o suco pra bater. E agora, gente, que eu terminei de fazer o suco, vou aqui lavar essa louça. Gente, louça é uma coisa que, meu Deus... Olha que ontem a gente nem jantou em casa, né? A gente jantou fora. Ah, não, gente. A gente almoçou fora. Isso aqui é só da janta de ontem. Ai, por que que não lavou antes? Porque eu tava arrumando outras coisas, gente. Tinha tanta coisa pra fazer, tanta coisa. Que é isso que eu ia comentar com vocês. Gente, essa casa foi limpada todo ontem à noite. Foi deixada só a louça pra hoje, né? A louça da janta. E, gente, é inexplicável como essa casa suja tanto. Ontem, né, a gente foi limpar a cerâmica tudo direitinho. Hoje ela tá cheia de terra. Hoje de manhã amanheceu ventando tanto, mas tanto, gente, que encheu tudo de terra. Aí tô aqui lavando a louça, né? Terminar, vou tirar a poeira dos móveis, gente. E passar a vassoura. Eu ia passar o pano agora de manhã também, gente. Mas desde cedo que eu tô com a minha cabeça doendo. Já tomei remédio, né? Agora que tá começando a melhorar, tomei remédio aqui antes de lavar a louça. Mas, gente, eu vou só limpar mesmo ela. E o pano eu vou deixar pra passar só a noite. Porque muita coisa pra gente fazer, a gente também tem que tirar um tempo de descanso, né? Vou só terminar aqui de lavar a louça, né? Que nem eu até terminei de lavar a louça. Aí tô aqui agora varrendo a casa, que nem eu falei pra vocês. E o pano eu vou deixar pra passar só a noite. E pense, gente, como tem terra muito, muito terra mesmo. Mas, é aquilo, né? Muitas vezes vocês falam, ah, Dani, por que que tu não forra aqui para muito essa poeira? Gente, aqui já é tão quente. Aí se forrar, aí fica mais quente ainda, entendeu? A gente não... Assim, pode ser que a gente forre futuramente. Mas, por enquanto, essa não é uma prioridade nossa, né? Não é uma vontade que a gente tenha. Aí, ó, já estou aqui... Já foi os quartos, a sala. Agora eu tô aqui finalizando na cozinha, né? E vai dar certo, gente. E pense, gente, como a cozinha tá toda manchada. Mas vai dar certo, gente. De pouquinho em pouquinho, vou conseguindo organizando tudo, né? E agora, gente, minha dor de cabeça já tá bem melhor. Só não tá 100%, né? Porque eu tomei remédio e não descansei, né? Mas vai dar certo, gente. Muita coisa pra fazer. E o Edirinho está quase chegando do trabalho, né? Vou terminar aqui, tomar um banho. Que é pra, quando ele chegar, a gente almoçar junto. Aí, vai rear aqui tirar também a poeira debaixo dos móveis, né? Porque tem que tirar, porque aqui embaixo fica cheio de terra. E, gente, assim está sendo minha manhã. E, gente, já aparecendo aqui do nada. Como vocês viram, né? De manhã eu dei uma arrumada na casa. Aí eu fui tomar banho. O Edirinho chegou, a gente almoçou. O Edirinho se voltou pro trabalho. Eu fui tirar um cochilo, né? Pra ver se aliviava a minha dor de cabeça. Aí o Edirinho já chegou e eu tô aqui, ó. Gravando pro casal, né? Eles estão ali dentro. Enquanto isso, tamo aqui, ó. Brincando um pouco com o Miguel, né? Aí, gente... A casa aqui tá tão suja. Eu tô vendo se... Dependendo da hora que termine, eu vou ver se eu consigo passar o pano, né? Que é mais tarde a gente tem compromisso. Mas vai dar certo. Enquanto isso, as roupas estão ali. Lavando. Já vamos começar? E agora que terminou as gravações, né? Vim aqui, né? Pra passar o pano na casa, né? Vai repassar o pano, porque... Já vai passar o pano, né? É, aqui não para não, meu filho. É o dia todinho. Vai me lembrar que tem que repassar o pano. Aí, gente. Eu cheguei e me deparo com a Daniel Sacal. Depilando as pernas. Olha o que foi que ele comprou hoje. É bonzinho isso aí, né? Tirar o excesso do pelo, né? Pra deixar ele crescer um novo. Mostrar aí direitinho. Aí, vamos passar um L'Oreal depois. Olha só, gente. Legal. Tu comprou de quanto? 25. Mas pra gente cortar cabelo... Aí, só veio um pente, foi? Não. Tem quatro pentes ali. Tem os quatro pentes. Tem o disfarce. Tem o óleo. E tem a vassourinha pra tá limpando. Pra ficar o excesso. Esse aqui eu sei manusear ele aqui um pouquinho de boa aqui. Só que não sei como é que usa os pentes. Se eu quisesse fazer um... Ou afinal fazer meu... Ou se eu tivesse barba. Ou fazer a barba com ele que eu sei fazer isso aqui. Não usar um desse aqui no... Por que tu não tenta cortar teu próprio cabelo? Pra quem não sabe, gente? É muito ruim. O Edenilce, ele tem curso de cabeleireiro. Só não segue o ramo, né? É. É muito ruim porque tu tem que estar ali de frente do espelho. E não é o mesmo jeito, ó. E tu tem que ficar assim jogando sempre pra fora. Aí é ruim. Eu consigo fazer aqui, ó. O pé. Não, o pé aqui. Eu consigo fazer isso. Eu deixo ele triangular. E se eu tivesse barba, eu consegui afinar ele. Que na época do curso, não usava uma máquina dessa. Só que era pequenininha. Era só pra poder fazer o pé. O pé do cabelo aqui atrás. E aqui assim, na frente. Pois é, gente. Aí finalizando esse vídeo por aqui, né? Agora eu vou já cuidar aqui de... Arrumar a casa. Olha. Lavar a louça. Varrer casa. Passar pano. E é isso, gente. Servir um pouco da minha rotina. Correria agora de manhã. Agora é a correria da noite, né? Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo.